Olha só meus amigos, estou aqui na cidade mostrar aqui pra vocês que a nossa rua depois de 40, 50 anos de história desse bairro que é o bairro Coeb está sendo possível agora trazer melhoramento, inclusive vai ter calçamento na outra rua ali atrás ratão calçando então aquele serviço que é feito com pedras e dizem que aqui poderá ser um asfalto, ou seja, estamos aguardando aqui no bairro Coeb, só que estamos aguardando há milhões de anos, há mais de 40 anos, ou mais ou seja, o bairro Coeb já tem mais de 60 anos, enfim bom, no entanto estou levando aqui o carro para o concerto, quer dizer, para dar um reparo que tem uma batida aqui na roda traseira na direita, e aí aquele barulho até incomoda a gente, e aí tem que saber o que é tá certo meus amigos, vou dizer que o nosso bairro Coeb está em obras, ou seja, que muito em breve esta rua possa estar asfaltada ou calçamento, qual a diferença de calçamento para asfalto? Asfalto é o asfalto, é o pincho calçamento é aquelas que usam pedra para ir intercalando com areia, enfim, depois passa uma camada de cimento por cima e assim está feito o calçamento eu estou aqui em frente, em casa, que olha só, já até mostrei na TV Cultural Chico Museu aqui, posso estar mostrando também aqui nesse vídeo ou em outro vídeo ou seja, depois mandar pegar esse bagulho aqui, essa lixada aqui e assim deixar a rua mais agradável tá certo meus amigos, e valeu, um abraço vou dizer que em breve, em breve vai ter mais vídeo, mais vídeo com o que eu faço Obrigado.